E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês sobre meus ganhos do mês de fevereiro, né? Já que eu fiquei de fazer esse vídeo aqui pra vocês, né? Finalizando o mês, eu não fiz porque, cara, essa semana aqui foi muito puxada e não deu pra gravar vídeo pra vocês, tá? E também vou estar falando pra vocês também como é que foi essa primeira semana aqui do mês de março, tá bom? Bom, galera, quem não conhece o jeito que eu faço pra administrar meus ganhos e gastos, eu sempre faço pelo caderno pra ficar mais fácil, pra mostrar pra vocês e ficar mais didático, né? Bom, vamos lá. Aqui, galera, eu coloco iFood Nuvem, pra vocês que perguntam pra mim e falam, ah, Maurício trabalha de iFood OL ou então Nuvem? Eu escrevo aqui pra não ter erro, tá? Aqui eu coloquei, ó, mês de fevereiro, né? Horário de trabalho, aí eu coloco, ó, início às 13 horas até as 22 e meia, tá? Tem vezes que vai até as 23 e meia, isso aqui não é uma regra, tá? Mas a maioria dos dias eu trabalho nesse horário aqui, tá? Mas vai muito sim, se tá tendo bastante pedido, eu fico até meia-noite, entendeu? Se tá tendo pouco pedido aí, 10 horas, ó, 10 e meia, eu já tô indo pra casa. Bom, aqui eu coloco os dias, né? Meus ganhos, meus gastos, e aqui, galera, ó, eu somo os ganhos da semana e boto aqui, ó, que nem deu 670 de ganhos. Gastos 25 reais, que é o gasto que eu tenho com galão de 5 litros da minha bicicleta motorizada que eu uso pra trabalhar todos os dias, tá? Eu sempre gosto de fazer mistura em casa, porque imposto sempre dá rolo, tanto é que uma vez já queimaram o tanque da minha bike, mas eu puli, resolveu o problema, mas prefiro fazer mistura com óleo de motor dois tempos em casa, que eu acho muito melhor, tá? Aí eu coloquei os gastos aqui, ó, 25 reais, e aí nessa primeira semana eu fiz 645 reais e 22 centavos. Bom, vamos passar pra segunda semana do mês de fevereiro. Consegui fazer 921,76, tá? Já vou dando um spoiler que essa segunda semana foi a melhor semana aqui do ano, né? Até agora, né? Vamos ver se vai melhorar. Vamos lá. Terceira semana, eu consegui fazer 482,57 centavos, foi um pouco mais fraco, né? A gente vê que menos da metade, né? Foi bem mais fraco, mas também tem um porém, né? Essa semana, essa segunda semana, eu não, eu trabalhei todos os dias, e nessa terceira semana, eu fiquei dois dias sem trabalhar. Tá vendo? Quando eu ponho esse asterisco e esse risquinho aqui, é o dia que eu não trabalhei, tá? Bom, na quarta semana, galera, eu consegui fazer 525 reais e 38 centavos. Ah, Maurício, foi pouco, não sei o que, perto do 921? Certo, foi pouco, mas eu fiquei dois dias sem trabalhar. Então, vendo assim, por esse lado de eu ficar dois dias sem trabalhar, foi um ótimo ganho, né? Porque aqui na segunda semana que eu ganhei 921, eu trabalhei todos os dias, tá? Bom, quanto que a gente fechou o mês? Bom, total de ganhos no mês, 2.574,93. Então, eu considero esse mês aqui muito bom, tá? Muito bem. Esse mês de fevereiro foi excelente, tá? Porque ano passado, eu tava conseguindo fazer 2.200 no máximo, né? E esse ano aqui, eu já consegui fazer 2.400. 2.400 não, 2.500. Então, eu acho que tá bom demais. Bom, galera, agora a gente vai falar da primeira semana do mês de março, né? A semana que teve lockdown, né? Ainda tá tendo ainda, porque só alguns lugares que abriram, não todos, né? Bom, galera, o que que mudou nesse mês, mês de março pro mês de fevereiro? Cara, simplesmente porque tudo fechou e a gasolina, cara, tá um absurdo. Tá caro pra caramba. Num galão de 5 litros, cara, eu paguei 28 reais. É, 28 reais. E no óleo de motor dois tempos, que também subiu, subiu 2 reais, tá? Um galãozinho de 500 ml, eu tô pagando 18 reais, cara. E teve posto que eu vi que tá valendo 20 conto, cara. 20 conto o óleo de motor dois tempos. Mas a gente tem que pagar, né? Infelizmente. Bom, nessa primeira semana eu fiz um ganho de 852,13 centavos. Menos meus gastos de 46 reais, que deu um total de 806,13 centavos. Eu acho que foi um ótimo ganho, tá? Um ótimo ganho. Contando que, ó, eu trabalhei todos os dias, tá? Uma coisa que vão me perguntar, que eu esqueci de falar, é isso aqui, né? O pessoal vai perguntar por que que no mês de fevereiro, Nos outros meses que eu coloco, por que que eu coloco esse negócio amarelo? Que é o que o pessoal pergunta. Bom, é simplesmente quando eu preciso comprar o galãozinho de 5 litros. Eu, toda vez que tenho que comprar o galãozinho de 5 litros, eu pinto. Por isso que eu acho melhor fazer um negocinho pintado, assim, que eu acho que fica mais fácil de entender. Tipo, vermelho, a gente entende que é gasto. Amarelo, é um ganho bruto, né? E aqui é o ganho líquido, o verdinho. Entendeu? Pra ficar mais fácil. Amarelo aqui, é pra dizer pra vocês, na questão da gasolina, quando eu compro, que precisa comprar a gasolina, um óleo de motor dois tempos. E o azulzinho aqui, eu vou deixar aqui o resultado do mês, tá? Bom, galera, então o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Galera, comenta aí quanto que tá a gasolina na sua cidade, né? Eu acredito que aqui em Brasília tá caro, mas eu vi que no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem lugar aí que tá muito mais caro que aqui. Então, eu queria saber de vocês aí como é que tá a gasolina, se tá caro, qual o valor que tá. Beleza? E também fala do negócio do lockdown também, cara. Aqui em Brasília, já teve alguns lugares que abriu, tipo, academia, algumas coisinhas já abriu. Mas, não todos os lugares, ainda tá naquela cautela. Mas eu vi que no Sul, velho, tá um negócio feio. Tá um negócio feio. Eu vi que tem mercado, cara, que tá abrindo, só que, tipo, tem algumas seções do mercado que os caras, tipo, botaram um plástico, assim, pra pessoa só comprar o básico, entendeu? Tipo, bebida alcoólica, as coisas que não é essencial, a pessoa não tem direito a comprar. Tá um negócio bruto, assim. Não sei como é que tá em outras cidades, mas aí no Sul, cara, tá feio o negócio. Mas tá horrível, né? Mas aqui em Brasília ainda tá, eu acho, tá um lockdown ainda mais tranquilo, né? Mas mesmo assim, muito empresário tá pé da vida, né? E realmente fica, porque no primeiro lockdown, o cara já tomou prejuízo. Aí o cara pegou, fez crédito, não sei o quê, pra não falir. Aí faz o segundo lockdown, cara, é difícil, é difícil. Mas, infelizmente, eu acredito que esse lockdown é mais, porque os casos de Covid aumentou pra caramba, né, cara? O negócio tá feio, né? Vamos vendo aí, tomara que as coisas melhorem, tomara que essa gasolina baixe, tomara que os casos também de Covid diminuam, as mortes, porque a coisa tá feia, cara. Tá feia. Bom, vamos vendo aí, e aí eu vou fazendo um vídeo pra vocês e a gente vai se atualizando, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou!